O dia era 26 de janeiro de 1996 Os engenheiros do Havaí tinham um compromisso Que era tocar no Moinho Santo Antônio, em São Paulo Era turnê do Disco Simples de Coração, na formação Quinteto E a banda subiu ao palco naquela noite Só que eles eram quatro Sim, um dos membros não apareceu E sabe quem era? Humberto Gessinger O único show da banda em que o Humberto faltou Quer dizer, será que ele tinha faltado mesmo? Seria um sinal de que ele já estava querendo cair fora da banda? Ninguém sabia o que tinha acontecido Ninguém conseguia falar com o Humberto Ninguém sabia onde é que ele estava E corria um boato de que ele tinha sido visto junto com a Adriana e sua esposa Saindo do hotel e entrando num táxi A conclusão é que eles tinham sido sequestrados A produção ligou para o 190 e acionou a polícia O Carlos entrou no palco, pediu ao público que rezasse pelo Humberto Porque ninguém sabia onde é que ele estava A banda começou a tocar e fez o show mais grotesco da história dos engenheiros do Havaí E o Humberto, sabe onde é que ele estava? Dormindo Essa história foi mesmo grotesca e é muito boa O dia em que pensaram que o Humberto Gessinger tinha sido sequestrado E eu vou contar isso agora com entrevistas inéditas dele e do Carlos Maltes Se você assistiu aos últimos episódios do Conexão em que eu falei dos engenheiros Você viu que eu estou tendo acesso a trechos exclusivos das entrevistas feitas pelo jornalista Alexandre Luquezzi Para escrever a biografia Infinita Highway e uma carona com os engenheiros do Havaí E esse episódio do suposto sequestro do Humberto já tinha prometido de fazer lá quando eu falei da formação quinteto Então agora eu consegui com ele os trechos de entrevistas que contam essa história em detalhes E lá no fim do vídeo eu vou explicar como você, fã dos engenheiros, pode ter acesso a muito mais material Então vamos lá, cara Era uma sexta-feira Eram dois shows Na quinta foi no Metropolitan, lá no Rio E nos dois, o Pato Fu era a banda de abertura O Pato Fu estava divulgando o segundo CD deles, Goldy Ken As duas bandas chegaram juntas a São Paulo e ficaram no mesmo hotel Logo que fizeram o check-in, o Pato Fu foi direto para o Moinho Santo Antônio O check-in dos engenheiros foi meio conturbado Os fãs estavam ali na porta querendo conversar com o Humberto O Humberto estava acompanhado da Adriane E eles tinham uma regra que quando eles estavam com as esposas O check-in tinha que ser bem rápido Então apressaram ali a entrada do Humberto Pega aqui tua chave, pum pum pum, vai pro teu quarto Quando eram duas da tarde, o produtor da banda, que nessa época era o Álvaro Nascimento Foi chamando todo mundo para os engenheiros fazerem a passagem de som deles Ele bateu no quarto do Humberto, nada Ele ligou, nada Deve estar dormindo, ele pensou E lá se foram Carlos Maldes, Fernando Deluc, Ricardo Horn e Paolo Casarim Para fazer a passagem de som Passar o som, você basicamente, você pluga os instrumentos Vê como é que fica, o que é que tem que mexer na regulagem É como se fosse um ensaio E chegando lá, quem estavam eram Edgar Piccoli e uma equipe da MTV Para gravar um capítulo do Palco MTV Eles não sabiam dessa entrevista, segundo o próprio Maldes O Edgar teve que fazer o programa sem o Humberto O palco MTV, que dessa vez rola no Moinho Santo Antônio Onde a banda gaúcha Engenheiros do Havaí se apresenta A gente vai estar percebendo que está faltando a figura de Humberto Como é que é, Humberto não passa o som Ele não acorda antes das oito da noite também Ele gosta mais de não passar o som Ele gosta desse esquema surpresa Ele gosta de viver perigosamente e do sabor de aventura Mas depois também Foram 15 minutos de gravação E no último bloco ele pediu que a banda tocasse uma música A sorte é que eles tinham gravado uma música no Simples de Coração Que não tinha a vocal do Humberto E aí é Castelo dos Destinos Cruzados Então eles falaram, vamos tocar essa música Mas aí o Paulo teve que assumir o baixo Beleza, acabou a gravação Passaram o som A banda voltou para o hotel para dar mais uma descansada Conta o Maltz Chega a noite, descemos todo mundo para ir no show Cadê ele? Ligaram para o quarto dele Nada Cadê o cara? Jamais ele faria uma coisa dessa, entende? E não apareceu Aí, tá, então vamos para lá Que de repente ele foi para lá, sei lá Só que chegando no local do show Humberto não estava lá E a casa estava lotada Chegamos lá e a galera Bah, aí tivemos que fazer o show Eu cantei umas músicas O Deleu que cantou umas Foi uma chinelagem total Aí eles pediram para o Pato Fu estender um pouquinho o show Porque estavam tentando entender o que estava acontecendo O Pato Fu fez isso Até a hora que não deu mais Saíram do palco Os engenheiros tiveram que entrar Aí o que eles combinaram? Véio, vamos tocar umas outras coisas Vamos fazer meio que uma jam Eles tocaram tipo Ultraja Rigor Rolling Stones Cada um cantou um pouquinho E aí nessa hora eles pensavam Cara, será que o Humberto faltou? Não veio ao show? Mas o Carlos contou na entrevista Que o Humberto nunca tinha feito isso Mesmo quando ele tipo Se machucou em shows Cara, ele fez os shows até o final E outro episódio tinha acontecido Semanas antes ou meses Desse show aí em São Paulo Que foi no município de Chapada dos Guimarães No Mato Grosso Em que o Humberto foi dar um salto E deu com a cara Num cano de ferro Assim, daquelas armações de palco E ele inclusive quebrou dentes nessa hora Cuspiu os restos dos dentes E saiu cantando Aliás, é por isso que ele tem dentes de ouro até hoje E os fãs estavam assistindo aquela cena Se perguntando Cara, será que ele fez isso de propósito? Pra sacanear a banda? Não foi intencional Ele não faltaria com compromisso Extremamente profissional Cumpridor dos deveres Isso aí, sem chance nenhuma No meio desse rolo todo Tinha aquele boato De que alguém tinha visto Humberto e Adriane Saindo do hotel E entrando num táxi Sob coerção Tipo, forçados A conclusão Só podia ser uma O Humberto tinha sido sequestrado Eu não sei se deu tempo Da polícia fazer alguma coisa O fato é que Acabou o show Eles chegaram no hotel E quem é que estava lá na recepção? Humberto Gessinger Lambendo um picolé Então agora Vamos voltar no tempo Pra entender o que é que aconteceu E agora Quem vai dar A versão da história É o próprio Humberto Os caras me disseram Me deram meu quarto Eu estava corrado nesse show Meu quarto Eu ficava dormindo Me ligavam quando Ia começar o show Estou esperando, esperando Estou vendo meu quarto Nada, nada Na boa, na boa Nessa hora então Como eu contei lá atrás O produtor da banda Estava ligando pra um quarto Só que o número Que deram pra ele Estava errado E era um quarto vazio Sei lá se estava desocupado Por isso É que ninguém Estava atendendo O cara tinha me dado Tinha me dado Uma chave O cara tinha falado Pra produção Outro número Outro número E os caras ficaram ligando Ligando, ligando E aí o papo de sequestro O cara era quatro Inclusive ele tinha passado Por debaixo dessa porta O set list do show Que era um costume Tipo assim A ordem das músicas Que eles iam tocar E esse set list Foi pro quarto errado E o Humberto Achou estranho Inclusive que não tinha Recebido essa lista E decidiu ir até a recepção Pra ligar pro quarto Do Álvaro Só que a recepção Em vez de dar pra ele O telefone do Álvaro Nascimento Deu o do Aluizer Nascimento Produtor do Pato Fu Que estava com a banda Lá no Moinho Santo Antônio Por isso Não estava no quarto E por isso O Humberto ligou E ninguém atendia E ele pensou O Álvaro deve estar Com algum problema Depois eu ligo E voltou pro quarto Até que ele escutou Um barulho no corredor E era o Pato Fu Voltando do show Daqui a pouco Eu ouço o barulho Ouço o barulho no corredor E vou ver quem eram Os caras do Pato Fu Como se fosse os caras Voltando do show Aí que eu fiquei sabendo Que não tinha ido no show Nunca tinha perdido um show Eu pedi um show Porque tava um negócio Desses Parece Enredo mal escrito De Lombardo Mexicano Pois é Todos os envolvidos Nessa história Garantem que Tudo não passou De um mal entendido Mas Humberto Faz uma observação Mas cara Mas Te me deixei estranho O Carlos também Dá uma observação E dessa vez Ele tá baseado Na astrologia Dizendo que Ele sabia Que naquela noite Alguma coisa ia acontecer Nessa época Eu já estudava astrologia E esse dia Era um dia Que tinha uma coisa Absurda Que ia acontecer comigo Essa é uma queda De paradigma muito grande Que eu me veria Exposto de uma maneira Que até então Não tinha sido exposto Mais uma história Que entrou pros anais Dos engenheiros do Havaí E que você viu aqui no canal Com entrevistas exclusivas O Alexandre Luquezzi Tem mais de 50 áudios Como esses Que cobrem diferentes Formações da banda Músicos Produtores Holds Amigos E até familiares deles Você vai poder ter acesso A tudo isso Numa imersão Chamada Uma biografia Além dos Outdoors Que vai rolar daqui a pouco No dia 11 de fevereiro Das 9 da manhã Ao meio dia Eu também vou estar lá Mediando a conversa Junto com o Alexandre E a apresentação Será do Sal Do canal Pitadas do Sal Além de um pioneiro E fundador do fã clube Além dos Outdoors Vai ser uma oportunidade única De ter acesso A esse material inédito E exclusivo Ah, e se você não puder Estar presente no dia 11 Não tem problema Esse encontro vai ficar gravado Pra você assistir Quando você quiser Como material extra Além desse encontro Você vai ter mais Duas horas de material inédito Pra poder curtir A história dos engenheiros E tirar suas conclusões Mudando a compreensão Que você tem hoje Sobre a banda Lá na descrição Tem um link Pra você comprar A inscrição pro evento Vale muito a pena E até a próxima Conexão Legiônica